Música Bom dia galera do canal da véia Mais um vídeo pra vocês Hoje estamos no sítio Eu e a minha neta Gabi, claro né Lógico Tomar banho no Rio Já almocei na casa da minha irmã que mora bem ali em cima Fizemos vídeo Nas castanheiras, vindo pra cá pro sítio Agora nós vamos tomar banho no Rio Fazer bagunça Que é o que nós adoramos fazer E depois nós vamos postar os vídeos Só pra vocês dar risada das nossas pinturas A nossa vida é maravilhosa Nós tomamos banho no Rio Nós almoçamos Nós tem um sítio maravilhoso Pra nós viver Galera do canal da véia Vamos começar os desfiles Vai avó Preparação da modelo A modelo está se preparando Faz o s da sadia Faz o sítio maravilhoso 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 Tchau, tchau.